Que bom ter você aqui em mais um vídeo. Preparei com muito, muito amor só pra você. Aproveite agora mesmo e se inscreva aqui no meu canal e clique aqui no sininho ao lado. Assim, toda vez que um vídeo for publicado aqui no meu canal, você será avisada pelo YouTube. Deus colocou a melhor proteína possível naquele alvo. A melhor proteína possível. Pense bem, qual seria o alvo de Deus? Um pássio com ossos fortes? Um pássio magrinho, porque voar não pode ter muito peso. Um pássio tem uma visão incrível como as águias. Exatamente isso, irmãos e irmãs, que está no ovo. Vamos voltar um pouquinho pra nutrição no ovo. Olha, esse corpo aqui, esse corpo aqui é feito de proteína. Claro, tudo em nós é uma grande porcentagem de proteína. Então, nós precisamos consumir proteína. Eu já falei isso muitas vezes. Eu amo as nossas vegetarianas, mas nós não somos vegetarianos. Nós somos homívoros. Nós não temos a capacidade de criar aqueles nove aminoácidos, oito ou nove aminoácidos essenciais. Então, nós temos que adquirir eles de proteína de animal. Algumas das minhas queridíssimas ou queridas vegetarianos me dizem que soja, por exemplo, tem todos os aminoácidos necessários. Sim! Mas na concentração errada. Na concentração. Vou dar um exemplo. Você pode ter uma pilha de tijolos, uma pilha de areia, uma pilha de ferro, uma pilha de cimento e três gotas de água. Dá para construir uma casa? Não! Porque a concentração é importantíssima. Mesma coisa, os aminoácidos essenciais. Sim! Tem algumas sementes que tem todos os aminoácidos. Mas na quantidade errada. Nós temos que adquirir os nossos aminoácidos de produto animal. seja ovo, leite, carne, peixe, enfim, qualquer coisa de uma carne, ok? Mas entre essa enorme lista, a carne de boi, peixe, enfim, enorme lista de proteínas, leite, queijo, essa enorme lista, número um na lista, número um na lista, é ovo. Então, ele é melhor para construir o seu corpo. As pessoas que... Os atletas sabem disso. As pessoas que estão... Adquirem um pouquinho de músculo sabem disso, ok? Então, o ovo mais importante de todos. Qual é o problema? No ovo só tem cinco gramas de proteína. E o normal do ser humano é, pelo menos, duas gramas de proteína por quilo, ok? Então, se eu estou pesando 80, eu preciso de 160 gramas de proteína por dia. Na verdade, o ovo é 200, ok? Então, o atleta sério tenta consumir 200 gramas de proteína por dia. Vamos falar um pouquinho dos nutrientes dos ovos, ok? As vitaminas minerais. Muito, muito importante. O ovo tem colina. Colina. E todo autofilista sabe que uma das melhores maneiras de perder peso é colina. Eu tomo colina em altas quantidades para ficar magrela como eu sou, ok, gente? Então, o ovo cheio de colina que faz você perder peso. Faz você perder peso. Perder peso, gente. Outra coisa. Deus queria uma ave com óleos muito bons para estar sobrevendo lá em cima. Então, Deus colocou todas as nutrientes essenciais para a visão boa. De exemplo, por exemplo, ok? Ahá! Vamos falar da controvérsia. Controvérsia. Antigamente, se dizia que mais de três ovos por semana dava ataque no coração. Mitou. Mitou. E isso mudou com pesquisas. De vez em quando, com 100 mil indivíduos na pesquisa. 100 mil. Imagina. Então, descobrimos o seguinte. 70% das pessoas, o ovo não aumenta o colesterol. Sabemos que tem o colesterol bom e o colesterol ruim. O LDL é o colesterol ruim. É o colesterol ruim. Então, a gente não quer aumentar o colesterol ruim e queremos aumentar o HDL. O colesterol bom. Então, na verdade, em 70% das pessoas, o ovo não aumenta o colesterol. Na verdade, muitas vezes diminui o colesterol. Diminui o colesterol. Não aumenta. E aquelas 30% das pessoas? Olha, gente. Aquelas 30%, o ovo aumenta um pouquinho. Um pouquinho. O LDL. Mas é um LDL diferente. É um LDL maior. Não quero simplificar demais. Mas é uma molécula maior. E aquela molécula maior, na verdade, não causa ataque do coração. Então, gente, outra coisa. Descobrimos, então, que só um grupinho pequeno foi prejudicado pelo consumo enorme de ovos. Qual o consumo enorme? Mais de 3 ovos por dia. Esse grupinho são os diabéticos. Eles são um pouquinho prejudicados e não sabemos 100% por quê. Então, se você tem diabetes, não coma mais 3 ovos por dia. Mas o resto de nós, o resto de nós, pode comer ovos sem muita preocupação. E se você tem um medinho, não esqueça que o colesterol está na gema e não na clara. A clara é só proteína, quase só proteína. E se você tem um medinho, não esqueça que o colesterol está na época.